No tempo, hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Não sei se é o melhor jogador brasileiro dos últimos 20 anos, mas nos últimos 10 e nos próximos 10 ele é. E vai ser. Sim, com certeza é ele. Ele é o cara que pode fazer a diferença. A bola está em jogo! Agora é a vez de Malcom! Meteu um bico nela, lá para frente! A metida de bola! O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Meteu um bico nela, o goleiro. Deixou todo mundo para trás! Vem a batida! Mais uma vez ele está avançado, impedimento. Mandou lá para o ataque. Eles já recuperaram a bola de novo. O Milton, fora você e eu, parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse controle do negócio de chutar. E chuta, caramba! Faz alguma coisa! Recebeu livre na ponta! E está armado o contra-ataque! E acaba arrumando a casa ali atrás. Metida de bola por cima! É lateral! Lançamento por entre a defesa. E o time parte em contra-ataque! Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Isso que é time. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola. E acabou salvando o time. Procurou alguém ali na frente. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Lançamento longo para o ataque. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Metida de bola ali para o companheiro. Essa aí foi falta. Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Ou ele muda de postura. Ou ele não deixa a toalha em cima da cama. Ou vai ser expulso. Malcom! Final do primeiro tempo. Jogou bem. Não deixou o adversário jogar. E por enquanto está controlando bem a partida. Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. A bola volta a rolar para o segundo tempo. E a bola rola novamente. Com 0 a 0 ainda no placar. Vem a batida! E que lugar de perder a bola! Toque pelo alto! Malcom passou por trás da defesa e recebeu a bola! Meteu o bico lá para frente. Abriu o jogo lá na direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. O lance está parado. Marcado impedimento. Olha, eu já perdi as contas de quantas vezes esse time ficou impedido. Não dá para continuar assim. Os caras estão dormindo. Os caras não sabem da regra 11. Está querendo chegar perto da área. Passe por cima! E ele consegue afastar a pressão. A metida de bola pela direita. O time conseguiu o contra-ataque. Opa! Foi uma falta claríssima. Botou para correr. Imagina só se ele fura essa bola. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Tentou o passe. O assistente levantou a bandeira, hein? Mandou um balão lá para frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Bateu para frente. Sobe. Ele avança em direção à área. Abriu o jogo pela ponta. Bola enfiada entre a marcação. Buzilha subiu. Buzilha subiu. É difícil, né? O time que toma um gol nessa hora não tem nem tempo e nem cabeça para buscar um empate. Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. E o time sai na frente. Um a zero. Não dá para relaxar depois de passar na frente. O placar ainda é apertado. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Vem o passe. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Deixou para trás a defesa. A posição é muito boa. Nem mais. Essa foi o pouco. E o Jair vem certo o jogo. Foi só de um a zero. Mais um a zero. Só três pontos. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é a balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Assim chegamos ao final da partida desta tarde e com ela vamos encerrando também as nossas transmissões. Mauro, muito obrigado aqui por ter nos ajudado. Até a próxima. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL